A iluminação pública em Nepomuceno é um problema sério. As pessoas estão sempre procurando informações sobre esta questão. E o senhor é um dos proprietários, é um administrador da empresa que presta serviço em Nepomuceno. O que o senhor tem para a gente de informações sobre esta questão? Então, nós ganhamos a licitação aqui no final do ano passado e iniciamos um serviço em novembro. Os municípios estavam deficitários, tinham diversas lâmpadas queimadas, inúmeras, centenas. Em Nepomuceno tínhamos 300 pontos apagados, iluminamos esses pontos. Mas isso é uma frequência. De acordo com o que vai queimando, a gente vai trocando, mas acumulou bastante devido ao tempo chuvoso que recentemente assolou Minas Gerais. Então, queimou muitas lâmpadas e aí acumulou demais pelo fato de a gente estender grande parte do estado de Minas Gerais. Então, acumulou muito. Agora nós estamos voltando a Nepomuceno para sanar de vez o problema de iluminação pública. Sanar através de uma ação rápida, digamos assim, uma força-tarefa, algo parecido? Uma força-tarefa. Estamos designando três equipes, três veículos para ficar aqui. Hoje, sábado que é amanhã, segunda e terça-feira. E vamos iluminar 300 pontos de iluminação. Isto neste final de semana e no início da próxima semana, 300 pontos serão resolvidos a situação? Serão resolvidos e isso diminuir a incidência de reclamação junto à Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto